Fala galera, nesse vídeo você vai aprender definitivamente como saber o tom da música mesmo que você não saiba harmonia, mesmo que você não saiba ler cifra Esse vídeo é principalmente para aquele artista que quer definir o tom no repertório dele e enviar para o músico dele para evitar qualquer erro possível Primeiro, é preciso que talvez você saiba tocar algum instrumento como violão ou piano pelo menos o básico, ou conheça alguém que toque para ele poder falar os acordes da música para você Os acordes da música vão estar rolando na horizontal É legal você começar olhando esse quadrado laranja primeiro porque se tiver esses dois acordes maiores, um do lado do outro, você já sabe o tom de cara E aí é muito simples, se a música tá rolando um Fá maior, um Sol maior e um Lá menor Ou seja, um F, um G e um Am Aí no horizontal só vai ter um tom que contém esses acordes Esse é o tom da música, Dó maior ou Lá menor Não vai fazer muita diferença se o tom da música é maior ou menor Se o músico já tiver uma certa noção, ele já vai saber Se a música é maior, ela vai tender a ser mais alegre Se a música é mais triste, ela tende a ser menor E aí é só colocar no repertório para o músico tirar Algum acorde ou outro pode variar no meio da música, mas não vai afetar o tom Mas pode acontecer também do próprio tom mudar no meio da música Galera, um músico, um cantor que não sabe harmonia é igualzinho um veterinário que não sabe da anestesia Então o negócio é estudar Espero ter ajudado Se você puder deixar um like, comentar e se inscrever no canal Grande abraço